Olá, eu sou o Gustavo Cerbasi e estou aqui para falar com você sobre a importância de fazer uma declaração cuidadosa do seu imposto de renda. No próximo dia 1º de março, a Receita Federal começa a receber as declarações de ajuste anual do imposto de renda, iniciando um período em que precisamos apurar a gorda parcela do nosso dinheiro, que é confiado ao governo e a sua pouco eficiente administração. Colocar esses gastos no papel, ou melhor, digitá-los no programa da declaração, é sempre uma dolorosa reflexão para todos, mas muitos contribuintes se esquecem da importância de tratar essa tarefa com a devida seriedade. E para não serem importunados pela Receita, preenchem somente o mínimo necessário ou repassam a tarefa a terceiros, ignorando o fato de uma declaração cuidadosa permitir recuperar um bom dinheiro que seria devido ao governo para usá-lo melhor. Por exemplo, além dos rendimentos e bens, você pode declarar despesas dedutíveis, investimentos em previdência, condições de isenção e até doações que podem impactar no saldo de imposto devido. Com dinheiro extra na mão, contratar um plano de previdência privada mais vantajoso do que contribuir ao INSS. Fazer um plano de saúde com cobertura superior à do SUS ou doar a instituições que permitam abatimento de impostos para que o dinheiro chegue integralmente a quem precisa. Por isso, é essencial que você assuma essa responsabilidade sobre a sua declaração para exercer o seu direito com cuidado e correção, mesmo que a primeira vez seja trabalhosa. É importante que você fuja do caminho usado por muitos contribuintes que optam por omitir informações facilmente rastreáveis no cruzamento de contra-cheques, extratos bancários, faturas e cartão de crédito. Não é errado pleitear por uma restituição alta, desde que a sua renda esteja totalmente declarada e que você tenha gastos dedutíveis para bater do imposto devido. Além disso, você pode também declarar bens, doações, obras de arte e joias sempre que puder comprovar a origem do dinheiro. Mesmo que você esteja acostumado a deixar para declarar nos últimos dias do prazo, saiba que esse suposto mau hábito também é uma grande oportunidade de ganhos. Sua restituição pode até demorar mais a cair na conta, mas enquanto a receita não paga, o saldo a restituir é corrigido pela taxa Selic, sem tributação sobre a correção. Ou seja, é um investimento com uma renda melhor do que qualquer aplicação de renda fixa. Assuma essa responsabilidade, cuide da data de entrega e aproveite a oportunidade. Na prática, recomendo os seguintes cuidados para aproveitar ao máximo a sua declaração. Assuma você a responsabilidade de preencher a declaração. Por mais cômodo que seja, não delegue essa importante função a um contador. Faça a declaração completa, que permite incluir mais gastos dedutíveis. Depois de pronta, veja a comparação com a declaração simplificada e veja qual das duas é mais vantajosa de enviar. Essa comparação é automática no programa da receita e se não houver qualquer diferença entre os dois modelos, envie a declaração completa. Evite deixar o dinheiro na mão do governo. Se tiver imposto a pagar, verifique quanto pode ser direcionado com uma instituição filantrópica, por exemplo. Não pesa no seu bolso e seu dinheiro irá para mãos mais confiáveis. Para quem tem imposto a restituir, isto é, receber de volta, se está com dívidas para pagar ou amortizar, envie sua declaração o quanto antes. Se a ideia é investir o valor restituir, deixe a entrega para a última semana, mas não para o último dia. Confira cuidadosamente não só as informações inseridas, mas também se faz sentido o crescimento patrimonial diante de seus ganhos e do seu padrão de gastos, que a receita conhece, mesmo que você não informe detalhes. É melhor pagar mais imposto e dormir tranquilo do que perder dias tentando justificar na malha fina o que não pode ser justificado. Concordando ou não, você tem que seguir as regras do jogo. Se não concorda com as regras, não é na época da declaração que você deve manifestar isso, mas sim nas eleições. E você? Já começou a juntar as informações necessárias para conseguir tirar o máximo de vantagem da sua declaração de imposto de renda? Comente sua experiência nessa página e aproveite para se inscrever no link logo abaixo, que além de receber em primeira mão os vídeos que você vê neste canal, enviarei dicas, ferramentas e artigos que vão ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro e a ter mais qualidade de vida. Enriquecer é uma questão de escolha. Grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.